É isso aí, rapaz, bairro nervumado. Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Deixa eu chegar aqui pra dar um cheiro de martim pra vocês. Que massa! Tá se divertindo? Tá tudo certo aí? Legal. Essa nova turnê matriz, dentro dela... A gente ainda não tinha passado por aqui, né? Por Recife. É a primeira vez que a gente vem aqui com essa turnê nova. E... foi uma turnê pra experimentar coisas que eu nunca tinha feito antes. Eu tô sempre nessa busca louca de tentar coisas. Isso motiva e renova a gente. Então, nessa turnê, por ela ter essa onda de matriz, eu queria muito pensar sobre as gêmeas e das canções. Sobre o porquê, em todos os lugares, em algum momento, algum de nós tenta se expressar de alguma forma. Nem que seja com violão e três acordes. Isso é maravilhoso. Isso é a nossa voz tentando sair. Pensando sobre isso... Eu queria convidar todos vocês... Pra dar uma chegadinha aqui no meu quartinho em Salvador. Aquele quartinho lá dos fundos em Salvador. Onde eu peguei um violão e comecei a tentar encontrar a minha voz. E comecei a tentar me estraçar. Com aqueles três acordes que eu sabia. Com tudo que o punk rock e o hardcore me trouxeram. E era assim. Peraí que eu vou esperar, amigo. Na rodinha de violão também tem o seguinte. A gente espera os amigos se ajeitarem, né? Pode chegar, pode chegar nesse quartinho. Cabe todo mundo. Tá rolando certo cheiro de incenso, mas mãe, é só incenso mesmo. Cabe todo mundo. Eu quero convidar você. É isso aí. Cabe todo mundo. E agora eu vou esperar. É isso aí. Muitas filmas. Foi uma tiração que só isso é mais feliz. Mas Seu filme, eu vou deixar o meu marco aqui. Quem não tenta tudo e filho que atira a primeira pedra Quem não tenta do divino que atira a primeira pedra Quem não tenta do divino que atira a primeira pedra Quem não tenta do divino que atira a primeira pedra Andei, estou nas ruas e lugares Passei, observando quase tudo Andei, o mundo gira no segundo Quem tenta do divino que atira a primeira pedra E aí, todas as pessoas querendo sentir Se a gente morre na pele é como assim Se movimentar o divino ouve Milhão de voz gritando Eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e descansar em paz Quem não tenta do divino que atira a primeira pedra Quem não tenta do divino que atira a primeira pedra Quem não tenta do divino que atira a primeira pedra Quem não tenta do divino que atira a primeira pedra Andei, mudaste as ruas em lugares Passei, vamos levando quase tudo Mudei, o mundo guia no segundo Busquei, quero te ver os meus lares E aí, quantas pessoas querem nos sentir Sangue correndo na pele, é bom sim Se o movimento tá vivo, ouvi Milhão de paz, então Eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e descansar em paz Quem atira a primeira pedra Quem não tem na dor de mim, é a primeira pedra Quem não tem na dor de mim, é a primeira pedra Quem não tem na dor de mim, é a primeira pedra A gente tá um homem, isso é risco pela minha Não é tão diferente do que eu já fui um dia Se vai ligar, se vai passar, não sei Então descarte, olha o segundo tanto que falei Descei, falei Mas tá que me importei, mas não tem nada Eu tava mesmo errada Cada um em seu caso, em sua direção Dê-me de camarote, a novela da vida alheia Sugerindo o som, o som, discutindo relações Dizendo que a verdade caminava para a mão Mas isso não é uma questão de opinião Mas isso não é uma questão de opinião E isso, pessoal, uma questão de opinião A página da Matinha não tinha sinal E aí E aí E aí